O voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Foi preso hoje pela manhã em Brasília o prefeito da cidade mineira de Montes Claros, Rui Muniz. O meu voto é por Tiago, por David, Gabriel, Matheus, minha neta Júlia, minha mãe Elza. Meu voto é pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas Gerais, é pelo Brasil. Ele foi detido por conta de uma investigação da Polícia Federal que aponta que Rui usou de meios fraudulentos para prejudicar os hospitais públicos da cidade e assim beneficiar o hospital particular gerido pela própria família. Sim, 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 sim. O detalhe mais curioso dessa história é que a esposa do prefeito, a deputada federal Raquel Muniz, disse ontem durante a sessão da Câmara do Impeachment da presidente Dilma que o marido é um exemplo para o país. Sim, 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 sim.